Autoconhecimento, vamos falar sobre isso hoje. Eu já gastei algum dinheiro com cursos que tinha essa parada assim de você conseguir alcançar um autoconhecimento. Eu vejo que existem muitas pessoas que vendem mentorias sobre autoconhecimento e muitas coisas sobre isso. E eu acabei de ler um texto do Santo Agostinho que ele fala exatamente sobre autoconhecimento, mas ele não usa esse termo de autoconhecimento. Ele fala conhece-te a ti mesmo, que é a mesma coisa. E aí eu parei para pensar e eu vi o quanto que o mundo tenta trazer essa questão do autoconhecimento, de você se conhecer para você progredir financeiramente. Que mexe muito com a ganância das pessoas. Infelizmente, nós todos, a maioria dos seres humanos, somos gananciosos. E essa é a grande realidade e já entra num outro ponto que eu gostaria de falar também, que é a questão do prestar contas. Mas antes vamos falar do autoconhecimento e depois a gente fala sobre essa questão do prestar contas. Que é muito, cara, eu parei para pensar nisso e foi muito da hora, sabe? Tipo, de ver o quanto o mundo é desconexo com algumas coisas. Então, quando você para para ver, muitos falam que, ah, você tem que ser egoísta. Você tem que pensar só em você primeiro. Depois você pensa nos outros. E a gente escuta isso, muitas vezes, de pessoas que a gente tem uma certa admiração. Muitas vezes a gente considera pessoas de sucesso, pessoas a seguir, pessoas a admirar. Mas quando você pega a palavra, a palavra de Deus, uma palavra de um espírito mais sábio, você vê que é totalmente desconexo com aquilo que muitas vezes as pessoas estão querendo ensinar pra gente aqui na Terra. Aí eu parei pra pensar e falei, porra, por que que eu ficava dando tanto ouvidos, né? Pra pessoas que eu admiro. E agora eu vejo que, tipo assim, é completamente o contrário daquilo que a maioria dos grandes empresários, homens de sucesso, pregam. É completamente o contrário. E aí já entra na questão do prestar contas. Mas vamos falar primeiro sobre o autoconhecimento. Eu quero ler esse texto que eu li hoje. Quero compartilhar com você. Pra mim, pô, fez muito sentido. Foi uma parada, assim, muito profunda. Ao invés de gastar um milhão de dólares com curso de autoajuda pra você se conhecer, é muito mais simples. Aqui. Conhecimento de si mesmo. E diz, qual o meio prático mais eficaz pra melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Beleza, até aí fica tudo muito superficial, né? Mas como conhece-te a ti mesmo? Qual que é a aplicação prática disso? Então, tipo assim, a gente sabe a sabedoria, né? A gente entende essa frase simples que várias pessoas vão interpretar de várias formas diferentes. Mas qual seria a aplicação prática desse conhece-te a ti mesmo? Qual o meio de chegar a isso? E aqui vem o texto do Santo Agostinho. Ele escreveu assim. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me reconhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Cara, é muito profundo isso aqui. Aqueles que todas as noites lembrassem todas as ações do dia e se perguntassem o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que fito agiste em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que a censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me, nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Mano, esse aqui é pesado. É pesado porque a gente sabe o que se passa na nossa mente, as coisas que a gente pensa, todo mundo tem os seus segredos e pensamentos mais ocultos que a gente tem vergonha de falar para os outros. Muitas vezes é uma coisa ruim, muitas vezes é uma coisa que a gente sabe que não deveria pensar. E até pensar, beleza. Enquanto está só no pensamento, ainda passa. Você vai brigando ali com o seu próprio pensamento, quando você sabe que é algo que não é certo. Mas quando você para para pensar, se todo mundo soubesse isso que eu estou pensando agora, ou isso que eu estou fazendo enquanto ninguém está vendo, se todo mundo soubesse, como que as pessoas me veriam? Eu teria vergonha de mostrar isso para as pessoas? Então é basicamente isso aqui. Se Deus te chamasse agora, e você chegasse lá onde nada é oculto, você iria temer o olhar de alguém pelas coisas que você fez ontem? Pelas coisas que você fez hoje? Mano, não existe autoconhecimento melhor que esse, cara. Olha isso. Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Nem por isso você também não fica se culpando, Ah, eu fiz, eu sou mal. Não. Para, pensa, reflete. Eu vou tentar fazer isso todos os dias agora que eu li esse texto. Todos os dias à noite, parar antes de dormir e tentar refletir. Porra, o que passou no meu dia? O que eu podia ter feito diferente? O que eu podia ter feito melhor? O que eu fiz que não foi legal? O que eu fiz que foi errado? Como eu podia ter agido em determinada situação? Que isso vai dar uma paz de espírito para a gente. Ou vai mostrar exatamente aonde você precisa mudar. E o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Lembrei daquele molequinho que está gritando no cordeiro. A salvação é individual! Muito bom. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O ávaro se julga simplesmente econômico e previdente, e o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, Perguntai, como a qualificariais se tivesse sido praticada por outra pessoa? Se a censurar diz em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então, a gente entra naquilo, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Não fazer para o próximo o que a gente não gostaria que fizesse para a gente. Então, se você está em dúvida, porra, o que eu devo fazer nessa situação específica? Aí você pensa, se o fulano fizesse isso, eu ia achar que ele fez certo ou que ele fez errado? E se você ia achar que outra pessoa fazendo isso seria errado, então você não faz. Entendeu? Simples assim. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente Deus os colocou ao vosso lado com um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. É, mano. A gente tem muito a aprender com os nossos inimigos, né? Porque eles não têm nada que esconder da gente. Eles não tentam nos agradar. Eles querem que... Seus inimigos querem que você se foda. E ele vai falar para você o que vier na cabeça dele. É claro que a gente tem que analisar, né? Muitas vezes ele só quer te deixar mal ou tentar te atingir de alguma forma, mas eu acho que tudo é válido. Porque, igual falou aqui, ele não tem interesse nenhum em disfarçar a verdade para você. Coisa que um amigo jamais faria. Um amigo normalmente, pô, aceita todos os nossos defeitos e dificilmente fala deles, porque amigo é amigo, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos? O alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Mano, isso aqui é muito pesado, velho. Isso aqui é muito pesado. Principalmente para quem fala a vida é uma só, só se vive uma vez, então vamos aproveitar mesmo, que não sei o quê. E a mesma pessoa que fala que a vida é uma só fala que Deus é justo e acha que a vida é uma só. Então a gente tem uma desconexão muito grande com isso. Porque se a vida realmente fosse uma só, simplesmente Deus não seria justo. Concorda comigo? Existem pessoas que nascem na miséria absoluta e outras nascem em berço de ouro. Que aí a gente entra novamente na questão do prestar contas, que a gente já vai falar sobre isso. Mas se a vida fosse uma só, onde estaria a justiça de Deus? E Deus é justo. Indegável. Deus é justo. Isso é um fato. Mas se a vida fosse uma só, não haveria justiça? Bom, vamos terminar aqui. Ora, aí é o que quer destruir esse pensamento. E foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Esse é um texto do Santo Agostinho que está aqui no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E aqui no final está, tipo assim, um adendo ao texto. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo esse conselho do Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falhimos sem disso nos apercebermos por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem uma coisa de mais precisa do que uma máxima que em geral não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais pelas somas dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Esse texto é muito profundo. Eu gosto bastante do livro dos Espíritos porque ele começa falando sobre questões científicas, questões da natureza. não é uma parada. Ah, é o Espírito assim porque aí acabou. Igual é muito assim igrejas, centros, seja o que for, é muito assim, né? Às vezes você faz uma pergunta mais complexa, os líderes religiosos muitas vezes não vão saber te responder. Essa mesmo que eu falei aqui. Se você perguntar para qualquer líder religioso e falar se a vida é uma só, onde está a justiça de Deus? Nenhum deles vão saber te responder. E quando a gente pega um livro dos Espíritos, está a explicação tipo assim, a ciência, isso aqui é ciência misturado com religião. Que explica todas a... de onde vem, de onde a gente vem, como a gente é formado, desde a questão de células e a parada toda. Cara, tem muito conhecimento nisso aqui. Muito conhecimento mesmo. Então, principalmente por trazer esse princípio da ciência junto com a religião, traz uma parada incrível. Eu conheço algumas pessoas que tem alguns amigos que são ateus e eles simplesmente falaram não, eu sou ateu porque porra, é cada coisa que a gente vê que não faz sentido tipo coisas religiosas que não faz sentido algum com a ciência e a ciência é um fato. Não tem o que discutir. O que a ciência prova é um fato e acabou. Só que muitos ainda assim vão contra porque existem muitos cientistas que já falaram porra, Deus existe, não tem como tudo ter sido criado por nada, é um outro assunto um pouco mais complexo só que eu disse que ia falar da questão do prestar contas e o prestar contas é o seguinte, imagina que o seu chefe da empresa onde você trabalha ele vai fazer uma viagem vai ficar um ano fora nesse um ano ele vai depositar todo o dinheiro do faturamento da empresa na sua conta e você vai tocar a empresa no lugar dele durante um ano aí um ano depois ele vai voltar e o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que prestar contas para o seu chefe mostrar o que você fez de bom para a empresa se você administrou mal ou se administrou bem se você fez a empresa evoluir ou se você fez ela regredir pode ser que você até leve a empresa a falência mas de alguma forma você vai ter que prestar contas então quando você olhar para a vida lembre-se que você também vai ter que prestar contas para Deus você vai ter que prestar contas do que você fez da sua vida o que você fez com o dinheiro que você ganhou com o dinheiro que Deus te permitiu chegar até você você vai ter que prestar contas disso então muitas vezes o fato de você ser uma pessoa que trabalha muito se dedica muito se esforça muito e ainda não alcançou o status financeiro que você deseja eu me incluo nisso talvez é porque Deus esteja te protegendo de você mesmo e te falte conhecimento e entendimento para que com isso você consiga fazer algo bom e não se perder porque a vida não é uma só então talvez você esteja sendo protegido então nunca se esqueça de ser grato a Deus por tudo mesmo na falta seja grato porque Deus assiste a cada um de nós e quando eu paro para pensar ainda nessa questão de prestar contas você para para ver os políticos pessoas muito poderosas pessoas que ostentam muito que tem muito dinheiro e pensa quando chegar a hora dessas pessoas prestar contas como que vai ser cara políticos mesmo mano imagina o quanto esses caras estão se perdendo tipo roubando dinheiro de um pai de família roubando dinheiro que era para ser direcionado a saúde que era para comprar remédio para de alguma forma ajudar as pessoas eles passam a mão num dinheiro desse para poder colocar no bolso deles imagina quando chegar a hora desses caras prestar contas então não adianta a gente chutar cachorro morto eu acho que falar mal de político é chutar cachorro morto porque a maioria deles já estão com a vida perdida e vão ter que trabalhar muito para poder recuperar todo o mal que eles fizeram indiretamente que as vezes não é nem diretamente mas indiretamente eles prejudicam milhões de pessoas então fica aí para você essa reflexão do autoconhecimento e do prestar contas não estou falando tá que ah você não deve ter dinheiro porque dinheiro é um mal vai te corromper não só para buscar ter sabedoria tipo quando eu tiver muito dinheiro o que eu vou fazer eu vou pensar só em mim no meu orgulho ou eu vou transbordar essa abundância para outras pessoas porque um dia você vai ter que prestar contas e espero que você esteja preparado que eu também esteja porque eu sou muito pecador também tá então eu tento aprender cada vez mais para que eu esteja preparado para fazer o melhor que eu puder é isso e aí E aí